Olá, mais delicinhas da internet. Vamos conversar um pouco sobre a questão de metas, né? No começo do ano, a gente estabelece várias metas, né? Ai, quero emagrecer, quero fazer curso X, PTO, quero não sei o quê. Chega no final do ano, você percebe às vezes que não fez nada daquilo que você tinha se programado. E por que isso acontece? Ou você está estabelecendo metas, muitas metas inatingíveis. Por exemplo, ai, eu quero emagrecer, às vezes está, sei lá, muitos quilos a mais e coloca metas absurdas. Em vez de colocar metas pequenas, sabe? Vamos supor, você quer estar com, sei lá, 30 quilos a mais. Será que em um ano você vai emagrecer 30 quilos? Então, coloca um quilinho por mês, só. Vai aos pouquinhos, entendeu? Melhor ir aos pouquinhos e sempre do que colocar metas inatingíveis. E ai, acaba o final do ano frustrado que não atingiu nada. E outra, é melhor você colocar poucas metas e cumprir essas metas do que se encher de metas e no final ficar sobrecarregado. Sei lá, às vezes você precisa aprender inglês, espanhol, quer aprender a tocar violão, quer aprender a tocar teclado. Cara, você vai conseguir em um ano fazer tudo isso? Onde você vai arrumar tempo para tantas atividades? Porque você não foca nas que você mais quer e faz. Por exemplo, eu estava até vendo, o Senac sempre abre, eu já fiz vários cursos pelo Senac, né? Com bolsa e tudo mais. E abriram alguns cursos aqui agora. E cara, eu estava muito na dúvida, porque tinha tantos cursos legais de hobby que eu quero fazer, sabe? Cursos de massagem com olhos, cursos de fotografia básica, para eu sair por aí fotografando insetos, sabe? Mas eu falei, cara, eu não vou conseguir fazer todos esses cursos, não adianta. E não adianta você se matricular um monte de coisa e fazer tudo no meio à boca e não dar atenção devida, sabe? As atividades. Fora que a gente tem que fazer atividade física, dormir nisso tudo um pouco também, né? Trabalhar. Ah, é muita coisa. Não dou conta de tanta coisa. Eu falei, quer saber, eu vou fazer uma coisa só, né? Que seja uma por vez, e aí vou administrando desse jeito, porque eu acho que é mais honesto comigo mesma, do que querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e fazer tudo meia boca. Então, às vezes a gente tem que ter essa maturidade, sabe? Porque se não chegar no final do ano você não fez nada. Mas por que você não fez nada? Porque você estabeleceu metas irreais e inatingíveis lá na frente, lá no seu começo do ano. É melhor você estabelecer duas, três metas e fazer bem feito, do que fazer, colocar um monte de coisa e ficar sobrecarregado e acabar não fazendo nada, e surtando no meio do caminho. Outra coisa também, a constância que vai fazer a diferença na sua vida. Então, vamos supor, você quer emagrecer? Então, todo dia você tem que fazer alguma coisinha, nem que seja, sei lá, 30 minutos de atividade física, 30 minutos, vai ser a constância, vai ser a consistência. Não adianta você entrar numa dieta louca, restritiva, você ficar igual um doido, caminhando ou correndo por aí, sabe? Porque tem gente que é super exagerada, a pessoa comeu igual um louco o ano inteiro e aí chega pro verão, quer ficar com o corpo do verão em dois, três meses. Você coloca o teu corpo em uma situação de estresse e o teu corpo grita, o teu corpo fala o que é isso, o que essa pessoa tá fazendo comigo? Porque o teu corpo é um organismo vivo, a gente tem que cuidar do nosso corpo de uma forma racional. A gente tem que ser racional, né? Vamos estabelecer nesse início de ano metas racionais. Eu vou estabelecer metas e vou cumprir, nem que seja duas metas, nem que seja, sei lá, aprender a tocar violão e fazer atividade física. Que sejam essas duas, mas que sejam bem feitas. Não vai me colocar aquela lista enorme de coisas que você sabe que você não vai conseguir, porque todo final de ano é a mesma coisa. Todo final de ano você chega, você não cumpre o que falou que ia cumprir no começo do ano e aí começa de novo. Para de se enganar, de se auto-iludir, porque às vezes a gente se auto-ilude, né? Para com isso, vamos mudar o mindset, vamos mudar... Porque tá na hora de mudar, gente. Tá na hora de mudar. Então, voltando, né, nesses cursos do SENAC que eu vi, eu vou me matricular em um só, que eu quero há muito tempo fazer. E vou fazer esse. Depois eu posso no decorredor não fazer mais? Claro que posso. Claro que posso fazer mais cursos. Não me impede de fazer mais, mas eu vou fazer um por vez. Um por vez. E vou fazer bem feito. Um por vez e bem feito. É essa a mensagem, entendeu? Que a gente... Oi, Moreno. Oi, Daniel. Tudo bem? Essa é a mensagem que eu queria deixar. Vamos fazer metas... Possíveis. E vamos correr atrás para cumprir essas metas. Certo, gente? E sem enrolação. Não quero ver você se enganando. Eu não quero ver você se enganando. Não quero ver você se auto-sabotando. Eu não quero você também com síndrome de impostor. Eu quero ver você confiando no seu taco. Indo para cima dos seus sonhos. Indo para cima das suas metas. Porque esse é o ano da gente realizar. Esse vai ser o ano onde a gente vai conquistar tudo o que a gente deseja. Eu estou muito animada para esse ano. Eu estou muito animada. Eu estou muito motivada. Eu acho que essa é a palavra. Eu estou motivada. Por que está ficando escuro, gente? Eu vou embora. Tá bom? Mas eu deixo vocês aqui. Com as metas. Cumprindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de deixar o seu like. E é isso aí. Gente, eu estou tão maravilhosa hoje. Estou me sentindo tão linda. Não fiz nada de especial, sabe? Meu cabelo está bagunçado, tá? Mas eu acho que esse lance de se sentir bonita vem de dentro também. Não é externo só, entende? É isso que eu quero que vocês entendam também. Às vezes a gente nem está tão perfeita. A gente nem é, tipo, a mais linda do universo. Mas só o fato de você se sentir a mais linda do universo você se coloca para o mundo como a mais linda do universo. Entende? A forma como você se vê dita a forma como os outros te veem. Isso é muito importante. E tem que rolar uma saúde mental saudável, né? Você tem que se sentir bem. O que é isso? Pra mim? Boletos. Um beijo! Fiquem com Deus. Um beijo!